Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Mais uma vez, parabenizar ao Jeremias, diretor da RGA Engenharia, e a Karine Lessa Confecções, são nossos parceiros aqui do programa Momento Esportivo. O Atlético Mineiro atropelou o Colo Colo no Independência. 3x0, reassumiu a liderança do seu grupo e você vai conferir agora aqui no Momento Esportivo. Conferir. O titular, ele arrancou, tocou para o Luan, de longe tentou, bateu para o gol, sobrou, Patrick, Cassares, limpou, bateu, toca a música, é gol do Galo! O Cassares girou bonito, tocou para o Luan, a defesa tirou mal, Patrick dominou, vai fazer, bateu, a bola entrou, é gol do Galo, toca a música! 2x0 pelo Mineiro, aí o Júnior Urso, que bola! Júnior Urso, para o Yuri, vai tocar a música, pode tocar! Gol! O Atlético vence o Colo Colo e com autoridade, 3x0! Muito bacana, tá aí, o Robinho entrou no segundo tempo, o Atlético é um timão, hein, Júnior? Contratou, você acha que contratou bem ou não? Contratou, o Atlético é uma das poucas equipes no Brasil que está com o elenco extremamente reforçado, né, e eu acredito que se o treinador Aguirre souber usar bem aquelas peças que ele tem lá, vai fazer bonito na Libertadores e tem tudo para buscar a conquista do título brasileiro esse ano. É verdade! Olha, na quinta-feira será apresentado lá no Shopping Ibituruna a nova delegação de Montes Claros do Handball, que vai disputar campeonato mineiro, gym, gengue, Taça Brasil, campeonato brasileiro e muito mais. Dá uma chegada lá na praça de eventos do Shopping Ibituruna. Parabéns, Francis e toda a equipe lá, Lucas, a galera toda que comanda o handball. Montes Claros poderá ser sede da Taça BH de Futebol Júnior, Sub-17, Júnior, não, Sub-17, Júnior. É uma novidade, é um fato inédito. Eu sei que precisa de dinheiro, esse é um dos motivos que o Júnior está aqui também. Fica caro. Já está decidido o que está dependendo para confirmar a sede aqui. Rubem, a Taça BH passou a ser Sub-17 desde o ano passado, né, então é uma competição a nível nacional e até a internet está tomando porte para nível internacional. Ano passado vieram duas equipes, uma americana e uma do México, para participar do evento. Mas é uma competição bem onerosa. Então a federação, tivemos uma conversa no arbitral que eu e o Claudio tivemos presente lá, conversando com o Paulo Brax, que é o coordenador de competições da federação, e ele deu um aval para a gente ser sede aqui. E sendo sede, lógico que sendo sede, já tem a vaga garantida, já tem a vaga garantida como cidade-sede. Aí vem o pior agora. Como é que vai bancar isso, Júnior? Tem que ter hotel três estrelas, no mínimo, né? Deve vir Flamengo, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, né? Pode sim, né? Pode vir qualquer equipe de ponta do Brasil. Então são, se não me engano, são mais de 32 equipes participantes. Depois da Copa São Paulo, acho que é o maior evento, né? De base, né? Tirando o campeonato brasileiro lá no Rio Grande do Sul. A tiro curta, sim, né? A primeira fase são dez dias, são chaves com cinco equipes. No mínimo, vem uma equipe de ponta, duas equipes medianas, a equipe sede e uma equipe pequena para a chave daqui. Então, a federação exige que a gente custeia durante esses dez dias a primeira fase as três principais delegações, as duas medianas e a de ponta, em hotel, no mínimo, três estrelas, com alimentação durante todos os dias, né? Com café, café da manhã, almoço, chanta e um lanche noturno. E você fica em quanto, Júnior? Pelo balanço que a gente fez lá, gira em torno de 45 mil reais. E já estou na campanha aí, né? Ganhei uma moto zero quilômetro para a gente fazer um sorteio. Que bacana! Ganhei uma moto zero quilômetro. Já estou sabendo que tem ex-jogador aqui de Montes Claros, ex não, jogador de Montes Claros, que está no sul do país jogando, que já fez doação também. É, o Jonathan... O Jonathan Mock, não dá o nome dele aqui. Jonathan Silva, né? Tem que falar. Agora é Silva, né? É Mock, mas não. Isso, exatamente. Ajudou bastante aí, ele até pediu para não divulgar o valor. Mas um outro empresário também do Home de Massas e Pizzarias também da cidade, deu uma ajuda também bastante substancial. Então já demos um pontapé inicial bastante para arrecadar esse recurso aí. Jonathan, meu amigo Jonathan, que está lá no Operário de Mato Grosso, não é isso? Operário do Paraná. Atual campeão paranaense. Parabéns, viu Jonathan? Eu sei que você assiste o programa aí. Parabéns, você merece. Você é cara que está ganhando dinheiro e está valorizando o seu passado, né? Que foi brilhante, começou aqui. Esse empresário também, que a gente não vai falar o nome, parabéns também. Vai fazer uma rifa da moto? Como é que você vai fazer o ADD? Vou fazer uma rifa da moto, né? O custo é a R$10,00 o valor da cartela. Esse valor é especificamente exclusivo para a gente custear a competição, né? E vamos fazer esse sorteio aí, talvez, quem sabe, numa via de canal, numa via de rádio, ou numa praça pública, para a gente ser bem transparente quanto à premiação do Felizade. Se você não tiver dinheiro e tem um hotel, pode doar diário no seu hotel lá e nós vamos divulgar o hotel, né, Júnior? Justamente, né? Olha, mais uma vez, fazer o pedido para você. Quinta-feira teremos a apresentação do elenco do handball no Shopping Bituruna. No sábado, 14 horas, jogo Montes Claros e SESI. Precisamos da sua torcida. E o pedido para você ajudar a equipe do FUNORTE Base, que Júnior está tentando trazer para Montes Claros uma etapa da Taça BH. Júnior, suas considerações e sucesso. Boa sorte. O espaço sempre esteve aberto para você. Foi a primeira emissora que sempre deu espaço para você aqui, né, Júnior? É, com certeza, né? Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e tenho chegado longe as informações. Logo quando sai a matéria aqui, o pessoal já liga, perguntando como é que foi. Todo mundo copia. Então, assim, agradecer e pedir o pessoal que vamos ajudar esses garotos aí, vamos trazer pela primeira vez. Aí, ano que vem, já podemos pensar grande, já podemos pensar maior, né? Quem tiver interesse de ajudar, pode me contactar pelo telefone 99161 9958 ou então procurar lá no próprio Centro Amém da FUNORTE também, quem quiser fazer a doação, quem quiser ajudar com alguma coisa que possa ser de uma forma que vai ajudar a gente aí a arrecadar esse recurso. Olha, o programa está chegando ao final e tem oferecimento da Karine Lessa Confecções e da RGA Engenharia. Um abraço a todos e até o próximo programa.